E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo bem galera? Sejam bem-vindos a mais uma live Lembrando que hoje a gente vai ter uma live quarta-feira E na sexta a gente vai ter outra live Primeira coisa, o áudio tá bom Ao vivo a gente tem que testar aqui com vocês O áudio tá bom, você consegue ver direito Me fala sua cidade O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver fotossíntese, como é que fotossíntese pode cair no Enem A gente vai falar, você que tem dificuldade nesse assunto Então a Kate tá falando que sim, tudo certo então, né? Beleza? Já vai mostrando onde você é Então cara, bora começar aqui Pra quem quiser Olha, todo mundo sabe como é que eu dou aula, né? Eu gosto de fazer os esquemas Então você já pode pegar aí papel e caneta E a gente já começa a fazer um esquema aqui pra ver fotossíntese Então, galera falando que tá tudo certo Aí o Rafael, beijão pra você A Kate Então, o que a gente vai ver aqui, né? A gente vai ver aqui o que a gente chama de fotossíntese Síntese É claro que a gente não vai ver só o básico, tá galera? Não vai? O máximo que eu sei de fotossíntese é a fórmula E também a gente não vai especificar muito como seria em provas mais pesadas O objetivo aqui é como é que poderia cair no Enem, tá? Por isso que o nome é fotossíntese pro Enem Primeira coisa Bora traduzir esse termo fotossíntese Toda vez que você lembra de foto, você vai lembrar de quê? De luz Toda vez que você lembra de síntese, você vai levar de produção Então eu vou produzir o meu próprio alimento a partir da luz A fotossíntese, ela pode ser dividida em fotossíntese Só pra ter uma noção Vou colocar aqui número 1 Número 1 O que a gente chama de fotossíntese clássica Vou colocar com toda a calma do mundo Se eu estiver indo rápido, rápido aqui É só me falar Fotossíntese clássica Qual é a fotossíntese clássica, Kennedy? É aquela feita por quem, Kennedy? É aquela feita, olha, olha o esquema aqui Feita por plantas Reino vegetal Feita por algas Reino protoctista Novo nome pro reino protista Feito também por cianobactérias Vou colocar aqui Cianobactérias Então você vai perceber que muitos seres aqui podem fazer fotossíntese E qual é essa fotossíntese, Kennedy? Olha aí, Murilo aí Qual é essa fotossíntese? É onde esses seres aqui vão pegar basicamente o quê? O dióxido de carbono ou gás carbônico Lembrando, galera Se cair gás carbônico em prova Ele é uma substância inorgânica Já veio até uma vez em prova Que falava assim, não é nem Que a planta, as plantas Utilizam o carbono, o gás carbônico Como forma inorgânica Teve aluno, Kennedy, mas ele não é orgânico? Uma vez que ele tem carbono Lembra que nem tudo que tem carbono é orgânico, tá? Eu tenho que ter basicamente o carbono ligado diretamente no hidrogênio Pra gente considerar uma substância orgânica Então o dióxido de carbono O gás carbônico Ele é inorgânico Eu vou pegar o quê aqui também? Vou mostrar até uma coisa diferente aqui pra vocês, tá? Eu vou pegar aqui água Bora colocar aqui Já vou te explicar porque eu tô colocando 12 de água E a gente diz que na presença Vou mostrar aqui Da luz branca Bora colocar aqui Luz branca Branca E quem é que vai absorver essa parada? Deixa eu ver se eu tenho um verdezinho aqui Eu tenho Colorei o quadro Senão não vai ficar legal Na presença da clorofila Clorofila Ela que vai absorver Na presença da clorofila Eu vou produzir o quê, Kennedy? Eu vou produzir A glicose C6H12O6 Eu vou liberar Bora colocar Oxigênio E também Eu vou liberar Água Já começa anotando essa parada aqui Kennedy Às vezes a gente pensa que sabe, mas não sabe Aí você pode perguntar Kennedy Que desnecessário Olha aí A gente com a quantidade 40 alunos aí Bora aumentar essa meta Manda aí no grupo Da escola Manda no grupo da galera aí Kennedy Que desnecessário Eu colocar água aqui Uma vez que o meu professor de química Me ensinou que eu posso cortar 6 daqui 12 daqui E ficar só aqui Cara, essa é a fórmula Simplificada na fotossíntese Sabe qual é o meu medo? Ó, a gente já foi pra 42 Gostei que tá aumentando Não é pra diminuir Sabe qual é o meu medo? O meu medo? É que uma vez já caiu em prova Eu vou falando assim Que a água Olha o que eu vou falar Que a água Participa do reagente E no produto da fotossíntese Aí o aluno vai dizer Não É só do reagente Porque ele decorou Dióxido de carbono Mais água Produz glicose E libera oxigênio Ele não vê água no final Então de novo A água participa sim Do reagente E do produto Mas eu posso aqui simplificar E colocar só 6 de água Aqui pra vocês Eu vou deixar aqui Já começa copiando Essa paradinha, tá? Kennedy Outra coisa A luz branca Que a gente vai ver Que é a luz visível A luz visível Ela tem um espectro lá De cor Onde ela vai absorver Né, galera? E é a clorofila Que faz essa absorção Essa Essa é a fotossíntese clássica Tá? Bora entender Então Se eu posso colocar aqui pra vocês Olha Níveis de absorção Que já caiu em prova Da clorofila Bora colocar aqui Aqui no lado Então Absorção 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 De luz Ou de energia luminosa Tá? E aqui pode ter os Os O Comprimento de onda Que vai desde Bora colocar aqui Azul Anil Anil Azul A gente tem aqui pelo meio O verde Acho que você lembra lá Da física Quando você estuda E por aqui Deixa eu ver se tem Um vermelhozinho aqui Só tem rosa A gente vai usar o rosa Como vermelho E bem aqui tem o vermelho Vermelho É claro que Aqui no meio do caminho Galera Tem Laranja Tem O violeta Aqui tem Tem outras cores Quem me Eu só estou colocando Três aqui Estou colocando azul Estou colocando verde E eu estou colocando O vermelho Quem me diz aí Qual seria o melhor Para a planta Absorver Qual é a melhor luz Para a planta absorver Primeira coisa Estou falando de luz branca É um aspecto visível Tá? Então eu não estou falando Nem da ultravioleta Eu não estou falando Nem do infravermelho Estou falando um aspecto Visível aí Quem seria Olha Isso é cara de Enem Isso é cara de Enem Cobrar esse tipo de questões Quem seria O melhor Para a planta absorver Eu já vi uma vez Em prova galera Na verdade Já vi uma vez Na televisão Um repórter falando assim Olha Estamos aqui na Amazônia E eu estou vendo aqui O verde Olha que lindo de verde Verde é sinônimo De fotossíntese Será que verde É sinônimo de fotossíntese? Será que quando você Olha para uma folha Olha aqui Você está olhando aqui Uma folha Você está realmente Pensando em fotossíntese? Uma folha é verde? Não galera O verde Vocês que já estudaram Olha para cá Vocês que são safos Se eu coloco aqui Isso aqui é amarelo Por que isso aqui é amarelo? No aspecto visível É porque vocês são safos em física É porque está A luz Eu tenho uma luz branca Aqui no meu estúdio Está batendo nesse quadro aqui Está absorvendo as demais cores E está refletindo só O amarelo Se eu coloco aqui um verde Olha aqui o verde Não sei se dá para diferenciar Na câmera Mas se eu coloco um verde Esse aqui é verde Esse é amarelo Se eu coloco um verde É que ele está absorvendo As demais cores E está refletindo só o verde Eu estou vendo o verde Porque ele está refletindo o verde Então pensa comigo Se a folha é verde E é no mesófilo foliar Ou seja No meio da folha Aqui No meio da folha Onde acontece principalmente A fotossíntese É porque a planta Ela prefere o verde? Não O verde é uma das piores cores Não quer dizer que ela não possa usar Ela pode usar em outros Mas dificilmente você vai ver uma folha Geralmente De outras cores Como azul Como vermelho Até tem Mas o verde É uma das piores cores Por isso que você Não vai colocar Que o verde É a melhor cor Para a fotossíntese Então as melhores cores Para a fotossíntese É principalmente o azul E o vermelho Tá O verde Não é Absorção de luz O azul Se a gente coloca Azul arrocheado Vermelho Alaranjado São as melhores cores Tá galera Então a galera aí que está Esquema é a melhor forma Tá Então a galera já sabe Você não precisa nem decorar Se você lembrar Que o azul E o vermelho São as melhores De boa na lagoa Deixa eu complicar um pouquinho mais Bora puxar isso para a física Isso já foi questão Já foi questão Vocês estudaram lá na física Aquele quarto escuro Sei lá o nome que dão Bora dar um exemplo aqui Vamos imaginar Ele colocou aqui Câmara escura Vamos imaginar Que a gente colocou aqui Numa câmara escura Uma planta Olha o que ele falou Uma planta Que nos olhos De luz branca Ela é verde Essa planta aqui Quando ela é Colocada aqui Uma luz branca Ela é verde E eu vou colocar bem aqui Olha nessa abertura Isso aqui está tudo escuro Tá Bora colocar aqui Câmara Câmara Escura Bora colocar aqui De boa Câmara escura E a gente coloca aqui Uma iluminação nela Deixa eu fazer aqui Só para você imaginar Uma fonte de luz Tá E vamos imaginar Que a gente coloca Primeiro Uma luz branca Luz branca Branca Quem me responde aí Ela era verde Na luz branca Qual é Ou ele fala Primeiro Ele não pode dizer Que era verde Ele pode dizer Que quando a gente Coloca uma luz branca Aos nossos olhos Ela fica verde Beleza Ela fica verde Ela está no quarto escuro E se eu falar aqui Que eu estou colocando Uma luz Verde Luz verde Que cor ela vai aparecer? Me responde aí Quero resposta aí Eu coloquei uma luz verde Que cor ela vai aparecer? Vocês que são safos em física aí Falei para mim Ela vai continuar aparecendo verde Por que ela vai continuar aparecendo verde? Porque ela reflete o verde Na luz branca Tinha o verde E ela estava refletindo o verde Se eu colocar uma luz verde Ela vai continuar refletindo o verde Ela não gosta do verde Bora ver se você acerta agora Eu vou colocar agora Uma luz Cara Eu não tenho vermelho aqui O giz vermelho Imagina que isso é O rosa aqui É o vermelho Tá? Uma luz vermelha Isso foi a questão de prova Uma luz vermelha Responde aí para mim Que cor a planta Ela vai aparecer? Lembrando Quando eu estava colocando a luz branca Ela aparecia verde Lembrando que o branco tem todas as cores Se eu colocar uma luz verde Ela aparece verde Porque está refletindo o verde Ela está em uma câmera escura E eu estou colocando uma luz vermelha Aqui Você não vai enxergar a planta Ela vai estar Ela Lembrando galera Porque esse quadro aqui Ele parece aqui Numa cor escura Porque eu estou absorvendo O branco é porque ele reflete todas as cores Ele está aqui Absorvendo todas as cores Então Você não vai nem conseguir Enxergar a planta Tá? Então eu posso misturar aqui Um pouquinho De fotossíntese Quem quiser anotar essa parada aí E eu posso misturar Com física Olha que legal Então já bate um print aí Outra coisinha Que eu posso colocar para vocês também Caiu uma vez em prova Perguntando De onde é que vem o oxigênio? Kennedy O oxigênio Será que vem do Gás carbônico O oxigênio do gás carbônico Ou da água? De onde será que vem? Vou te mostrar até depois O outro tipo de fotossíntese Que é um pouco diferenciada Tá? Mas todo o oxigênio Que nós respiramos Olha que legal Ele vem da água Vou te mostrar depois A água Olha a importância da água Então a gente estuda lá em água Qual a importância da água? A água Ela vai Liberar todo o oxigênio Que nós respiramos De onde é que vem a glicose? Lembrando que o objetivo da planta É produzir a glicose Tá? Tem gente até que fala hoje Que nem é glicose O que é produzido É um cara chamado de Gliceraldeído Que ele tem três carbonos só E ele depois Que vai se unir Três carbonos Outra molécula de gliceraldeído E vai virar glicose Traduzindo O produto da fotossíntese Não é a glicose É o gliceraldeído Que é um carbono É um cara de três carbonos Que só depois Vai virar glicose Tem gente falando isso Mas tudo bem Ainda tá a glicose No ensino médio O gás carbônico Cara Ele que vai dar origem É a glicose Olha Ele que vai dar origem Mas pensa comigo Eu tenho aqui Carbono, hidrogênio e oxigênio O que é que tem no gás carbônico? Carbono e oxigênio Tá faltando o que? Hidrogênio É claro Quem vai fornecer É água Outra coisa que vai ser importante Também pra gente saber aqui Você vai aprender uma parada Lá na respiração celular Que a respiração é o contrário Olha Eu pego aqui A glicose O oxigênio E o que é que você produz? Água e libera gás carbônico Você libera gás carbônico Você vai aprender Que a respiração celular É uma oxidação Você quebra a glicose Enquanto que a fotossíntese Como você está produzindo A gente chama ela de redução Então olha Aqui Do gás carbônico Para a glicose Está acontecendo uma redução Olha lá da química Redução Ganha ou perde elétrons? Não me mata de vergonha Professor Eu vou fazer nem esse ano Já responde Quando eu leio A pergunta da Maria aqui Redução Ganha ou perde elétrons? Quero a resposta de você Professor Eu vou fazer nem esse ano Porém não sei quase nada de biologia O peso da prova de natureza É um Para curso de faculdade específico Que eu quero Quais assuntos eu preciso dominar No meu caso Você tem que mandar primeiro Qual é a faculdade Que você tem que fazer Tá? Mas assim Olha Como você não sabe Se você está dizendo Eu não acredito Que você não sabe nada Você deve saber Alguma coisa Mas tem que saber Pelo menos Os conceitos básicos Da biologia Eu tenho muitas aulas Também no meu youtube E tudo mais Para você assistir Tá? Mas assim Procura também Fazer exercício Faça exercício Através do exercício Você vai ver Em qual você tem dificuldade De verdade Porque eu posso ser sincero Tem muita gente que pensa Ah eu não sei esse assunto Aí ele pega 10 questões do assunto Faz as questões E faz de boa a questão É como cai É porque as vezes A gente vê um assunto De uma maneira complexa E não cai complexo Vou dar um exemplo Fisiologia Fisiologia Para ver É um assunto Que dá para complicar Em prova O ENEM nunca complicou Todas as questões De fisiologia Sistema de gestório São questões fáceis Ecologia Já é o contrário É um assunto Que muita gente Considera fácil Assunto fácil Aí o ENEM Vem algumas vezes Coloca questões de gráfico Coloca questões Que tu tem que interpretar E se torna difícil Então assim Não avalie Uma prova Só pelo conteúdo Aquela matéria é fácil Aquela matéria é difícil Você tem que avaliar a prova Como ela é cobrada Então por isso Que você tem que pegar Kennedy Tem questões Exemplo Da UEL Vou dar o exemplo Para vocês Universidade Estadual de Londrina Que cai a evolução De uma maneira muito difícil Evolução Você vai pegar Outras universidades Que ele trabalha Evolução Darwin Lamarck Só Questões fáceis Então você tem que pegar A universidade Que você quer prestar Conhecer a universidade Pegar Os exercícios Resolver os exercícios Para ver como é Que ele está cobrando Qual o nível Ah, citologia cai mais rápido Não, citologia está caindo mais difícil Genético Olha, é facinho É nem só cair A biotecnologia Não cair Aquela parte de cálculo Heredograma Só cair agora Recentemente Heredograma Não cair aquela parte De cálculo Da genética Beleza? Beijão para você Valdir E isso A redução Ganha elétrons Para quem tem dificuldade Disso Vou colocar aqui Para vocês Olha O que quer dizer Esse termo mais Vou dar um exemplo Se eu pego aqui Olha Sódio Sódio E o cloro Olha aqui Eu coloco o sódio mais E o cloro menos Quando a gente tem Esse mais Tudo é relacionado A elétron Tá galera Quando a gente tem Esse mais Ínion Quer dizer que a gente Perdeu Elétron Quando a gente tem Esse menos Ínion Quer dizer que a gente Ganhou Elétron Tá Ele ganhou O cloro É um íon Tanto é que Quando um átomo Ele está estável E um íon Ele está em desequilíbrio Quer dizer que Ou ele ganhou Ou ele perdeu Elétron Então assim Se a gente tem O que a gente chama De NOX NOX mais 5 E a gente vai Para um NOX Mais 3 Vou colocar aqui Para vocês A gente diz Que o NOX Ele está Diminuindo Ele está reduzindo Mas a redução Do NOX ganha elétron Exemplo Mais 5 Quer dizer que eu perdi 5 elétrons 5 elétrons Se eu ganho Um elétron Olha É deficiência de 5 Se eu ganho Um Eu fico mais 4 Se eu ganho Outro Eu fico mais 3 Então na verdade De mais 5 Para mais 3 Quer dizer que você Ganhou 2 elétrons Traduzindo Redução Quer dizer Redução Do NOX Porém Redução Quer dizer Ganha elétrons Ganho De elétrons Beleza Ganho De elétrons Eu vi uma pessoa Falando aí O Renan Muito legal Renan A pergunta é A pergunta é Fotossíntese Olha o que a gente está Trabalhando aqui Galera Fotossíntese Ela é Anabolismo Ou catabolismo Quem me responde Você tem dificuldade Entre anabolismo E catabolismo Já vou acabar Com a tua dificuldade Qual a diferença De anabolismo Você saindo da frente Para quem quiser Já bater um print Qual a diferença De anabolismo Para catabolismo Cara Assim Toda vez que você Vai estudar alguma coisa Pega o teu dia a dia Para te ajudar Dia a dia Olha o macete Quando você Existe Quando você Constrói alguma coisa Síntese De alguma coisa Síntese Quer dizer Construir Produzir E existe Quando a gente Quebra Alguma coisa Exemplo Eu posso sintetizar Fotossíntese É Síntese É produção Eu estou sintetizando Produzindo E respiração É quebra É quebra Você quebra Para liberar energia Tá Pensa comigo Galera Síntese É produção Fotossíntese É uma produção Quando você Vai para a academia Para a academia Ganhar Massa muscular Concorda comigo Que a síntese De proteínas Você não ganha Você não tem Que construir É uma síntese Ganho de massa muscular A gente chama isso De anabolismo Como é que você Lembra disso? Como é que você Lembra? Lembra do anabolizante Não quer dizer Que toda pessoa Que ganha Massa muscular Tá tomando Anabolizante Mas no corpo dela No ganho De massa muscular Tá acontecendo Um anabolismo É só para ajudar Lembrar Então de novo Eu estou ganhando Massa muscular Eu estou construindo Alguma coisa Síntese de proteínas Isso é Anabolismo Se for o contrário Se você quer perder Alguma coisa Quebrar Exemplo Você vai para a academia Eu não quero ganhar Massa muscular Não quero construir Músculo Eu quero quebrar Exemplo Gordura Vai ser o que? Um catabolismo Catabolismo É só pensar O contrário Beleza? Então cara Síntese Fotossíntese É a construção Então a fotossíntese Se cair em prova É um anabolismo Anabolismo Não esquece Enquanto respiração celular Vai ser um catabolismo Então galera Deixa um like aí Deu para notar tudo isso aqui? Então isso aqui É uma maneira geral É claro Que eu já falei De várias questões Que podem cair em prova Mas existe outro tipo De fotossíntese Que eu queria mostrar Para vocês Galera Dá para vocês Só baterem um print Posso apagar já o quadro? Apagar o quadro Eu vou dar 3 segundos Para você parar Quem não bateu o print Já bate o print 1 2 3 Foi Deixa eu apagar Foi? De boa? Beleza Vocês estão bem? Como é que está Essa semana de vocês aí? Galera está estudando Acompanhando as lives Lembrando que amanhã Aqui a gente tem aula Do professor Baiano E o professor Dé Professores de matemática Estão aqui com vocês Sempre para ajudar vocês Número 2 Olha Número 2 Existe uma fotossíntese Que o nome dela É chamado de fotossíntese Bacteriana Bacteriana Energia É só bactéria que faz? Antigamente a gente pensava Que sim Por quê? Porque antigamente Não tinha mais Cianobactéria A cianobactéria Não era bactéria Era uma alga Tanto que o termo ciano Quer dizer azul Ela era uma alga azul Hoje as cianobactérias Elas foram enquadradas Como bactérias Hoje Na verdade Já tem um bom tempo aí Por isso que acabou Ficando esse termo Fotossíntese bacteriana É muito parecida A fotossíntese Com a fotossíntese clássica Tá galera? Basicamente como é que funciona? Tem o gás carbônico? Tem Mesma coisa Gás carbônico Só que Eu vou fazer a fórmula simplificada Tá? A fórmula simplificada Em vez de água Eu vou ter aqui O sulfetro de hidrogênio De hidrogênio não De enxofre Olha que legal O sulfetro de enxofre Outra coisa Lembra que agora Eu coloquei a luz branca A luz branca Aqui eu vou ter agora Um infravermelho Infravermelho Vermelho Lembra que agora Era clorofila? Agora vai ser A bacteroclorofila É só o termo Bácterio Bacteroclorofila Tem gente até que me pergunta Kennedy Como é que bactéria Consegue fazer fotossíntese Se ela não tem cloroplasto? Lembra pra mim Que o cloroplasto É uma organela Que abriga o pigmento Chamado de clorofila No caso dos eucariontes Eucariontes Tá mais complexo Né galera? Tá dentro Os pigmentos Eles estão dentro De uma organela Tudo organizado Tudo mais Bonitinho No caso das bactérias Eu posso ter só o pigmento Então eu não tenho cloroplasto Mas eu tenho a clorofila De boa? Lembrando também Que não é só a clorofila Que absorve luz Eu tenho outros pigmentos A clorofila A gente considera O principal Que absorve Mas eu tenho também Xantofila Eu tenho outros carotenoides Carotenoides Que dá a cloração Alaranjada Exemplo Para uma cenoura Então eles ajudam também A absorção de luz Beleza? Então o que eu vou produzir aqui? Isso já vou te mostrar Como é que o oxigênio Vem da água Por quê? Ela vai produzir Alimentos também O C6H12O6 E no final Em vez de liberar o oxigênio Olha o que vai liberar aqui O enxofre Que por sinal Ele é da família do oxigênio É da família do oxigênio Kennedy Isso mostra que quando eu troco a água aqui Eu troquei aqui também Não é liberado mais oxigênio É liberado o enxofre Ah, mas toda a fotossíntese O objetivo dela Não é liberar o oxigênio Não, galera O objetivo da fotossíntese É produzir o próprio alimento Só que ao longo da evolução Acredita-se Que a primeira fotossíntese A existir Foi a fotossíntese Bacteriana E a fotossíntese Anaeróbica Olha o termo que eu estou utilizando Existe a fotossíntese Aeróbica Que libera o oxigênio E existe a fotossíntese Anaeróbica Anaeróbica Isso aqui eu vou dar um exemplo Para vocês Exemplo Isso aqui eu tenho algumas bactérias São chamadas de bactérias 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 Púrpuras Púrpuras Tem a cor um pouco Púrpura, né? Sulfurosas Furosas Que a gente pode encontrar Principalmente em fontes termais Perto de vulcão Onde você vai sentir um cheiro de enxofre Tem bactéria lá fazendo fotossíntese Só que em vez de liberar o oxigênio Está liberando quem? O enxofre Beleza? Bactérias Púrpuras Sulfurosas Em vez dela absorver a luz branca Ela está liberando Absorvendo Infravermelho O Rafael está perguntando As algas que fornecem mais oxigênio Correto Lembrando que quando a gente fala de fotossíntese Até legal Vou puxar isso Gabriel, muito obrigado Até quando a gente fala de oxigênio Só lembra uma coisa para mim, galera Eu tenho aqui uma Bora falar de planta Isso aqui é bactéria Deixa eu apagar isso aqui Bate uma foto Porque senão a galera vai confundir Pensando que o exemplo que eu estou dando de planta É o exemplo da bactéria ali Não Posso apagar aqui? Bate uma foto aí Bate o print Já dei tempo Beleza Muito legal Gabriel, ele falou uma coisa muito interessante Que pode cair no Enem também Que eu vou dar um exemplo para vocês Quando a gente fala de ambiente terrestre Terrestre Quem são os principais Produtores? São Plantas Tá? Eu tenho alga também no ambiente terrestre Mas bora dar um exemplo aqui para vocês São as plantas principalmente, né galera? Tá? Bora trabalhar aqui É... Bora imaginar que a gente está falando da Amazônia Da Amazônia aqui para vocês, olha Já que a gente está falando de fotossíntese E quando a gente vai trabalhar com o ambiente aquático Bora colocar aqui Aquático Não estou dizendo que não tem vegetal também Mas o grande exemplo Claro que tem vegetal Que pertence ao reino vegetal Mas o grande exemplo Bora dar um exemplo aqui O principal exemplo São as plantas Plantas Beleza? E o grande exemplo São As algas Chamadas de fitoplancton Que são os produtores Bora dar um exemplo aqui Então aqui eu tenho algas Que eu posso chamar aqui de fitoplancton Fitoplancton Bem colocado Quem me responde aí? É muito fácil responder de maneira decoreba Quem me responde aí? Quem é que libera maior oxigênio? Beleza Para o mundo para a gente respirar Todo mundo sabe hoje que são as algas Não é amazônico Primeira pergunta Uma pergunta fácil Por quê? Está aqui As algas que fornecem mais oxigênio Rafael Colocou de boa aí Estou perguntando para a galera Por quê? Responde aí para mim Entenda de primeiro por quê? A alga A planta Ela pode sim Produzir o oxigênio na fotossíntese Só que lembra que a planta Consome o oxigênio Na respiração Então ela libera o oxigênio na fotossíntese E consome na respiração No caso da Olha aqui No caso da Amazônia Para colocar aqui um exemplo Amazônia Porque ela não era considerado O grande produtor de oxigênio no mundo Porque a gente diz que Não é perfeito né galera Mas se diz que a fotossíntese da Amazônia Corresponde à respiração Traduzindo Tudo o que ela produz Ela consome Ela é uma floresta Clímax Tudo o que ela está produzindo Ela está consumindo Cara Tudo o que ela está produzindo Ela está consumindo Beleza? Enquanto que as algas A gente diz que também Elas liberam oxigênio E também elas consomem oxigênio Só que elas liberam Mais oxigênio Do que elas consomem Como elas liberam Mais oxigênio Do que elas consomem Elas que realmente São liberadores de oxigênio Para o nosso planeta E a gente dá um nome para isso Olha A gente pode chamar aqui Não sei se vocês já ouviram falar Que já caiu no Enem O que é o PPL O que é Deixa eu colocar aqui O P Vou colocar primeiro aqui Deixa eu apagar aqui O que é o PPB O que é o PPL A PPL eu sei que é o Enem Não E o que é o R E a respiração Respiração Toda vez que você escutar em prova O termo produtividade Deixa eu colocar aqui O termo Produtividade Produtividade Primária Tem a ver com produtor Já teve uma questão no Enem Que foi bem simples Que ele falava assim Olha Sobre a produtividade primária Ele colocava vários exemplos Colocava alga Colocava crustáceo Colocava peixe E ele perguntava Quem era que estava relacionada A produtividade primária E era alga Falou de produtividade primária É alga Só que assim Olha Existe o que a planta Produz na fotossíntese E existe o que sobra Para a cadeia Existe o que a planta Produz E existe o que sobra Porque concorda comigo galera Olha pra cá Se eu tenho uma planta aqui Olha Imagina aqui uma plantinha Ela tem o que ela produz Bora imaginar aqui Que ela absorve de energia Energia E tem o que ela libera Para a cadeia Para os seres Bora dar um exemplo aqui Um toelhinho Imagina aqui um toelhinho Que ela libera Pensa comigo Eu sempre comparo com os alunos Para comparar com o salário O que você recebe Só que você tem que deduzir impostos E o que sobra para ti Para você realmente gastar O que você recebe A gente chama de salário bruto O que você recebe Entre aspas Porque Esse salário Ele pode ser Já descontado na fonte Ou você tem que descontar Exemplo Você pode trabalhar Aí a galera que trabalha Galera que trabalha aí Energia O meu salário Eu sei que lá Sei lá Meu salário é 100 reais Porra que nem que salário Mas tá bom Um exemplo tá Meu salário é 100 reais E ele é descontado na fonte Ou seja Se ele é descontado na fonte Esse é o teu salário bruto Quando chega para você Chega sei lá 80 reais 80 reais Porque 20 reais Foi pagando imposto Se o teu salário Não é descontado na fonte Você que tem que pagar os impostos Traduzindo Existe o bruto Existe o líquido O líquido é o que sobra Cara A gente diz Então o que é PPB É o que a gente chama De produtividade primária bruta A produtividade primária bruta É o que a planta Olha PPB É o que a planta Produz na fotossíntese O que ela produz na fotossíntese Só que ela vai gastar Uma parte com ela Ela vai gastar na respiração O que sobra Para o tuelinho aqui É a produtividade primária líquida É o que vai sobrar Olha Então esse L aqui Vai ser a líquida Eu vou te explicar Como é que isso funciona Olha As plantas aqui No caso aqui Eu tenho A gente tem uma fórmula Que a gente diz Que o PPB Na verdade O PPL Que é a produtividade primária líquida É igual ao PPB Menos a respiração Concorda comigo? Porque olha O meu bruto O que é o meu bruto? Pensa no salário de novo O meu bruto Eu vou diminuir do imposto E o que vai sobrar para mim É o líquido Concorda comigo? É a mesma coisa a planta A alga também tem essa parada aqui PPL É igual ao PPB Menos a respiração O que vai acontecer? Tem gente que pensa Que as algas Olha como pode cair em prova Tem gente que pensa Isso, beleza Maria Tem gente que pensa Que a alga É o grande liberador De oxigênio Para todo mundo Para a gente respirar Por quê? Porque a alga Produz mais oxigênio Do que a Amazônia Não necessariamente Poderia ser Poderia A alga consegue proliferar muito Poderia Mas não necessariamente A resposta está no quê Galera? É que na verdade Vamos imaginar É um exemplo Não quer dizer Que é o que acontece Vamos imaginar Que a produtividade primária Da Amazônia É mil Olha Ela produz mil Bora imaginar De uma alga Olha aqui O PPB A produtividade primária De uma alga É 100 É menor É menor Só que na hora De respirar A alga Respira 10 Olha quanto vai sobrar Aqui de líquido 90 Mas é pouco ainda Ela Produziu mil Ela respirou mil Claro que não é exagero Zero A gente diz Já nota isso A gente diz Que a Amazônia Que está numa floresta Clímax Ela tem uma Produtividade líquida Igual a zero Ou em torno de zero Tá? É uma produtividade líquida Em torno de zero É claro que a gente Não pode generalizar É claro que ela pode Também ajudar Liberando É claro que uma planta Ela pode Liberar um pouquinho De oxigênio Entendeu? Então é É relativo isso Mas em prova Ensino médio A gente tem que generalizar Um pouquinho Não é seis Aqui é zero Tá? Então olha Fotossíntese em torno Da respiração É como se fosse isso aqui PPB é como se fosse Fotossíntese É igual a respiração Como é igual a respiração Tudo que é produzido Tudo é consumido Quando sobra Sobra nada A planta ela produz Cara É Cara Outra coisa Existe uma Já vi em prova também Quando a gente fala de fotossíntese Além da Lembrando Produtividade primária É o produtor Tá relacionado a fotossíntese Já vi uma vez em prova também Falando o que Lembrando que planta Ela respira E planta faz fotossíntese Planta respira Pelo que? Planta respira Pelo que Kennedy? Através Claro Ela vai respirar E vai fazer fotossíntese Através do que a gente chama De estômatos Ela faz as trocas As gasosas dela Pelos estômatos Estômatos Tá? Mas assim Eu já vi uma coisa em prova Dizendo que planta faz fotossíntese de manhã E respira à noite Planta faz fotossíntese de manhã E respira à noite Isso é errado, cara Planta Ela faz fotossíntese de manhã e à noite Como assim? Fotossíntese é um processo químico Olha o que eu tô te falando Fotossíntese é um processo químico E aquilo que eu mostrei no quadro da agora Era uma reação química Absorção de luz é uma etapa Fotossíntese não se limita apenas à absorção de luz Fotossíntese é o processo químico Existe uma etapa chamada de fase clara Que acontece a absorção de luz Mas existe uma etapa chamada de fase escura Que é da fotossíntese Que é uma fase enzimática Que ela pode acontecer, apesar de ser fase escura De manhã e à noite A respiração É um processo químico também Ela pode acontecer de manhã e à noite É um processo químico Até porque esse termo aqui Ah, eu tô respirando Isso aqui tu tá inspirando Ou tu tá colocando oxigênio dentro do teu pulmão A gente chama isso de ventilação pulmonar Inspirar e expirar O nome correto seria ventilação pulmonar Inspirar e expirar A respiração Ou respiração celular É um processo químico Químico Claro que muitas vezes a gente usa no dia a dia Fotossíntese Ah, a planta fazendo fotossíntese Como se fosse só absorver luz Ah, eu tô absorvendo luz Tô fazendo fotossíntese Como se uma pessoa que eu aqui dentro da sala Se eu fosse uma planta Não pudesse fazer fotossíntese Poderia sim Ah, eu tô colocando respiração Como se fosse só colocando oxigênio E tirando oxigênio A gente coloca A gente esquece tudo que acontece dentro do meu corpo Todas as etapas de Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória A gente esquece tudo Então não, cara Então cuidado com isso, tá? A fotossíntese acontece 24 horas Perfeito E não para, tá? Fica Existe até um gráfico aqui Que eu queria mostrar pra vocês Olha Posso apagar aqui? Bate um print aí Olha quanta informação eu já dei pra vocês Aqui pra vocês Detonarem prova Tem um gráfico aqui Deixa eu mostrar pra vocês Apagar Existe um gráfico aqui Que eu já vi em prova Assim, ó Assim, olha A gente pode colocar O que a gente chama de Absorção Bora colocar aqui Quando tem a absorção luminosa Bora colocar aqui Aí tem vários níveis Aqui a absorção luminosa E o tempo A absorção luminosa Pelo tempo Já vi isso em prova A absorção luminosa Não vai interferir em quem? Na respiração Então a respiração Vai ser uma constante Respiração Esse é o gráfico Que você tem que analisar Só que a absorção luminosa Quando eu O que que vai acontecer? Baixa a absorção luminosa Eu vou ter Tanto de fotossíntese Alta a absorção luminosa Eu vou ter Alta de fotossíntese Só que até um certo tempo A planta também Ela não pode absorver Energia pra sempre E fazer fotossíntese Pra sempre Não A gente tem um limiar Que a gente diz Que entrou em saturação Então Fotossíntese Olha que legal A gente pode analisar Isso aqui E pode existir A gente pode dividir Esse gráfico aqui Em algumas etapas Olha Olha como pode cair em prova Aqui nessa etapa Aqui Concorda comigo Aqui ó Colocar esse pontinho aqui Antes A fotossíntese Ela é menor Que a respiração Concorda comigo? Fotossíntese É menor Que a respiração Nesse pontinho aqui Até colocar aqui em cima O que é Esse pontinho aqui? É quando a fotossíntese É igual A respiração Concorda comigo? Fotossíntese Igual a respiração E depois Desse pontinho aqui A fotossíntese É maior Que a respiração Beleza? A gente diz que Quando a planta Fotossíntese É igual a respiração Ela está em equilíbrio Ela nem cresce Nem Ela está fazendo fotossíntese Ela está consumindo tudo A gente diz que ela está Em equilíbrio 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 Quer dizer que ela nem cresce Nem ela morre Ela está produzindo Está comendo O que ela está produzindo Ela está comendo Beleza? Quando a gente diz que A fotossíntese É maior que a respiração A planta Ela pode ter um crescimento Crescimento É claro que ela pode Armazenar uma parte Do produto da fotossíntese Na raiz dela Mas a gente diz que A planta está em crescimento Se a planta fica muito tempo Nesse estágio aqui Galera Isso que é a tendência Para a morte dela Então aqui Olha Eu poderia colocar Eu já vi em prova Poderia colocar Esse gráfico E pedir muitas coisas Para vocês Uma planta jovem Por exemplo Minha camisa está mais folgada Hoje estou trazendo Camisas Largas agora Por causa de vocês Muito engraçadinhos Tá Até esqueci o que eu ia falar Está vendo? Muito engraçada O que eu estava falando? Meu Deus Tá Deixa eu voltar para cá Fotossíntese igual a respiração A gente pode dar um nome Para isso aqui A gente pode chamar De ponto de compensação Fótico Nome esquisito O que é? Ponto de compensação Pensação Fótico Se perguntarem para vocês O que é o ponto de compensação fótico É quando a fotossíntese É igual a respiração Fotossíntese igual a respiração É o ponto de compensação fótico O Rafael já perguntou outra coisa Não, Rafael O mesossomo já foi mais que comprovado Que ele era, na verdade Uma agressão Por corantes Há muito tempo Nas bactérias Tá E para muitos autores Mesossomo não existe mais Não existe Se cair em prova Eu tive um autor lá Que falou A gente ensina Porque Se tinha aqueles autores Que ainda são antigos Você vai dizer que está relacionado A respiração Bacteriana Ajuda na divisão celular Tá Beleza Então, cara Isso aqui é importante Em prova Anota isso aqui Uma planta jovem Uma planta jovem Olha uma planta jovem Geralmente A fotossíntese dela É maior que a respiração Por quê? Quando ela está na fase de crescimento Na fase de crescimento Uma planta jovem Ela precisa crescer Tanto é que o caule dela O caule dela É esverdeado Ela faz fotossíntese No começo pelo caule Também Depois fica basicamente Nas folhas Mas a gente diz que a fotossíntese Ela é em torno da respiração Não é legal Ela ficar nisso aqui Fotossíntese menor Que a respiração Então as plantas Que tem locais Onde elas vivem Com sazonalidade O que é sazonalidade? Onde você tem um período De verão, primavera, outono E inverno Bem estabelecidos Que não acontece Em regiões equatoriais Muito bem A gente não consegue Distinguir A gente não consegue Porque A gente até fala Ah, porque a gente não consegue Distinguir muito bem Porque não tem mesmo Por exemplo Você que mora aí Próximo da linha do Equador Você não vê Você vai ver o que? Verão e menos verão Tá? Mas não é verdade? É verão e verão Eu nasci no norte, cara Então a galera lá Eu com 22 graus Eu estou tremendo de frio 22 graus aqui Aqui em Santa Catarina A galera está indo para a praia A galera está de boa Está acostumada Então olha como é Então pra gente Está tremendo lá Porra, hoje está frio Entendeu? Mas por que? A galera está acostumada Com 35, 40 graus Isso é o calor Então Não é que na verdade É o inverno da gente O cara chama de chuva de inverno Então não As plantas Olha o que elas fazem Isso eu estou falando de mim, tá? É... Que eu estou me acostumando aí Olha o que as plantas Elas fazem Quando tem essa sazonalidade Elas por um tempo Elas ficam com a fotossíntese Menor que a respiração Olha que legal Como pode ficar em prova Só que o que ela faz? Ela armazena Para o inverno Ela armazena Na raiz dela Amido Ela produz glicose Junto a glicose Armazena na raiz dela O amido E nesse amido Ela pode utilizar lá E olha que interessante Cara Olha o que pode cobrar em prova Olha o que pode cobrar em prova Vocês já aprenderam uma vez Lá na botânica Olha aqui, ó Lá na botânica Deixa eu mostrar aqui para vocês Uma plantinha Que boa na lagoa Vocês aprenderam lá na botânica Que tem um cara Que sobe internamente Levando água e só as minerais Lembra para mim Quem é que chobe? Quem é que chobe? Só para a gente brincar aqui Chobe É quem? O chilema Acabou Não erra mais Quem é que chobe? É o chilema O chilema chobe Levando água e só as minerais Beleza? Erradamente Seiva bruta Isso Seiva bruta Erradamente A gente falava antigamente Que o floema Ele descia Erradamente A gente falava Que o floema Ele descia Hoje a gente sabe Já caiu até Na fluveste Olha Fluveste Que o floema 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 Ele é bidirecional Bidirecional Por que eu estou falando isso? A planta faz fotossíntese Chole não Chobe Chobe De subir De brincadeira Chobe de subir Subir Cara A gente sabe hoje Que a planta É claro Ela faz fotossíntese Principalmente E isso Caiu na fluveste Uma questão dessa A gente sabe Que a planta Ela faz principalmente Fotossíntese Nas folhas Não quer dizer Que ela não possa fazer Em outro local Nas folhas E ela pega Esse produto Outra coisa A seiva elaborada Olha o que já caiu em prova O produto dela Não é só açúcar A gente mostra no ensino médio A glicose Mas existe a fotossíntese Do lipídio Existe a fotossíntese Da proteína Então caiu uma vez Em prova Dizendo que a seiva Elaborada Olha o que falou Que ela tinha Açúcar Carboidratos Lipídios Proteínas E ácidos nucleicos E o cara Marcou como errado Não O professor ensinou Que é açúcar Existe galera Assim como na respiração Que a gente falou Ao contrário Existe a respiração Da glicose Do ácido gráfico Que é o lipídio Do aminoácido A gente não vê No ensino médio Mas a planta Ela produz sim Açúcar Proteína Lipídio Ácido nucleico Na sua seiva elaborada E ela distribui Por toda a planta Só que no inverno Quando ela precisa Ela tira da raiz Como é que ela distribui Por toda a planta É através do floema Que sobe também Ele é bidirecional Bidirecional Outra coisa Na floração também Quando a planta Ela precisa Lá na primavera Fazer o que a gente chama De floração Ela precisa De muita energia E ela também Pega açúcares Que está armazenado Na raiz Não quer dizer Que amido Só tem na raiz É por todo o corpo Da planta Principalmente na raiz E o floema Ele pode subir também Levando nutrientes Para todo o corpo Da planta De boa? Então não esquece Xilema Chobe Chobe Não é chole Chobe E floema É bidirecional Kennedy, nem cobraria Algo que não está Na grade curricular Do ensino médio Cara Eu acredito em tudo Tipo isso que o senhor Falou da fotossíntese É porque assim Está muito Implícito Está muito Fora do comum O que a gente tenta fazer aqui É o orientar vocês E na verdade Isso aqui Esse negócio do floema Não está Fora da grade O que acontece galera É que vocês estudam Biologia E é uma ciência O que? É uma ciência exata? Não Não é uma ciência exata Ela faz parte Das ciências naturais Tem coisa que a gente vai estudando Tem coisa que a gente vai modificando Tem coisa que a gente vai descobrindo Então A matemática Até a matemática Ela vai Desenvolvendo técnicas E tudo mais Acreditando em algumas coisas Mas a matemática Que considera uma ciência exata É uma ciência Que não vai mudar O 2 mais 2 2 mais 2 é igual a 4 Não sei Pode O cara pode fazer outro cálculo E provar Mas o 2 mais 2 é 4 Tem até uma brincadeira Que colocou na internet Que fala assim Um papagaio Não sei se vocês já viram Ele aprendeu a falar Depende E se formou em biologia Não sei se vocês já viram isso Sabe por quê? E é uma pura verdade É uma pura verdade Porque todo aluno Que vem me perguntar Se eu estiver no ensino médio Não é depende Que eles afunilam Mas para o ensino superior Depende Porque tudo que a gente for perguntar Depende Estão descobrindo Depende Tudo existe exceção No português Não tem exceção? Tem Imagina na biologia, cara Que é uma ciência natural Galera que vai fazer medicina Se fosse a medicina Se fosse exato Só seria Um computador Poderia analisar as pessoas Só que Uma doença Ela tem um geral Só que cada pessoa Tem especificidade em particular Daí a função do médico É analisar cada pessoa Por isso que para a medicina Também depende Depende do paciente Depende da análise Análise clínica Ela sempre está acima De qualquer coisa Então Um paciente é uma coisa No outro paciente é outra coisa No outro paciente Na verdade é isso Que me deixa feliz Por isso que eu escolhi Uma ciência natural E não uma ciência exata Essas mudanças Que a gente tem que estar pesquisando A gente tem que estar Toda hora mudando Olha No passado caiu O tratamento de esgoto Das estações de tratamento de esgoto Que nem está na grade Do ensino médio Entendi É Complicado né Por isso que Eu procuro ver tudo Entendeu Não fazendo a propaganda Mas no meu site Lá em biologia Tem lá Eu falo de tratamento de esgoto A gente pode ter uma aula Se vocês quiserem A gente pode ter uma aula Falando de poluição E eu posso falar um pouquinho De tratamento de esgoto Até que uma questão do Enem Do corpúsculo Que faz a fotossíntese Era Do molusco Você quis dizer né E isso Tem uma questão Eu acho que ele quis falar Molusco Não corpúsculo né Isso Existe um molusco verde Mas nessa questão do molusco Isso Tem a eutrofização também Mas essa questão do molusco Galera O Enem explicou Existe um molusco verde Existe um molusco verde Que faz a fotossíntese Um animal Pensava-se que ele 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 absorvia Alga E era a alga Que incorporada no corpo dele Fazia a fotossíntese Foram para o laboratório E descobriram que na verdade No próprio DNA dele Ele já conseguia produzir Ou seja Existe um animal Uma exceção Que faz fotossíntese Tá Mas o Enem explicou lá O Enem explicou Porque o Enem na verdade O objetivo do Enem Se não é decoreba Isso Uma aula de impacto Que eu posso fazer também Para vocês Galera A gente vai ficando por aqui A gente já falou muita coisa A aula parece que passou Muito rápida Hoje Tá Então a gente já está Para quase uma hora de aula Mas era isso que eu queria mostrar Para vocês E muitas questões também É resolvendo exercício Coloca na cabeça de vocês Vocês têm que conhecer O vestibular Que vocês estão fazendo Por quê? O que estudar Lembra que o vestibular É estratégia Quero fazer todos os vestibulares Do Brasil Beleza Não tem como Quero fazer só o Enem Quero fazer uma FUVEST Quero fazer um vestibular local Cada vestibular Tem sua especificidade Que cai mais Que cai menos E outra Como cobra Como é que você vai saber Como é cobrado Uma questão Cai mais uma coisa E cai menos O professor Ele te ajuda Beleza Mas você tem que ir atrás Resolvendo exercício Então faça exercício Tá Lembrando que Amanhã Vocês têm aula de matemática No mesmo horário E sexta-feira Comigo de novo Toda semana A gente está aqui Com vocês Beijão para vocês E até a próxima aula Galera Tchau Tchau